Lima Campos completa hoje 58 anos de emancipação política e durante essa semana várias obras já foram entregues à população. No caso, hoje foi entregue aos limacampenses a quadra de areia e também, nesse momento, está sendo inaugurada a quadra poliesportiva do Colégio Arthur Azevedo. E fazendo parte ainda da programação de inaugurações, hoje será entregue também no espaço da Feira da Agricultura Familiar. Um local que irá trazer qualidade de vida e dignidade aos agricultores aqui do município. As comemorações estão contando com a presença de diversas autoridades. No caso, o deputado federal Juscelino Filho, o senador Everton Rocha, também, claro, fazendo parte dessa grande festa e recebendo todas essas autoridades, está o prefeito Jairson Fausto. Quem também acompanha o desenvolvimento de Lima Campos desde o seu primeiro dia de gestão como deputado estadual é o Vinícius Louro. É isso mesmo, deputado estadual Vinícius Louro veio comemorar os 58 anos de emancipação política aqui do município. E a nossa equipe de reportagem conversou com essas autoridades. Veja só a opinião de cada um sobre Lima Campos. É muito gratificante, muito gratificante ver esse reconhecimento do trabalho que a gente tem feito à frente da prefeitura, os amigos presentes, os amigos dando apoio. A nossa população, principalmente, é ela que está o dia a dia comigo, vendo o que acontece na cidade. E ela tem dado esse apoio, ela tem participado, junto comigo, dessa administração que a gente tem feito, e feito muito, pela cidade de Lima Campos. Aqui é um exemplo, é uma obra federal, mas no entorno dela, tudo foi feito com recurso do município. Então, assim, a gente não só constrói aquilo que está no projeto, se a gente percebe que precisa de algo mais, nós damos a contrapartida, completamos e você vê a maravilha que é a entrada de um ginásio como esse. Porque, assim, além do esporte que se faz aqui, esse espaço também vai servir para vários eventos, casamentos, aniversários. É uma cidade pequena, como a cidade de Lima Campos. A gente sabe que as pessoas precisam de um espaço como esse. E hoje nós estamos entregando à população esse ginásio, mas com toda uma infraestrutura ao seu lado, para que a gente possa atender melhor ainda a nossa população. É isso. Nós só temos a agradecer a parceria dos nossos deputados. Eu tenho o deputado federal, Juscelino, que é meu amigo, meu parceiro, meu irmão, a pessoa que está também no dia a dia da cidade de Lima Campos. Embora não esteja fisicamente, mas eu, em contato com ele, estamos no dia a dia. A mesma coisa é o nosso deputado estadual, Vinícius Louro. Graças a Deus, nós tivemos a sorte, eu digo assim, a sorte de ter dois deputados estadual, um estadual e um federal, e um senador, que tem contribuído, né? Nosso senador tem contribuído muito com a cidade de Lima Campos. Então, a cidade de Lima Campos, ela está de parabéns pelo seu aniversário, ela está de parabéns pela política que nós construímos nessa cidade, para que a gente possa cada vez mais avançar nas necessidades do povo. Daqui a pouco nós vamos inaugurar o mercado da agricultura familiar. Eu até arrepio quando eu falo desse mercado, porque é um espaço onde a gente vai dar dignidade ao nosso ombro do campo. As pessoas trabalham com tanta dificuldade na zona rural e, às vezes, não é lembrado pelo poder público, acha que pode ser qualquer lugar, qualquer canto. E na nossa visão, não. Na nossa visão, nós temos que dar espaço para que eles trabalhem, para que eles possam gerar renda para suas famílias. E vocês vão conhecer um prédio onde foi feito com muito carinho para o nosso ombro do campo. Então, isso é agradecimento, é gratidão por tudo que tem acontecido na nossa cidade. Tudo que tem acontecido na nossa cidade, eu acredito, tem sido para o bem do nosso povo. E é isso, eu só tenho agradecimento para fazer, tanto a classe política como o nosso povo. Dando continuidade a essa conversa, para ter um papo aqui com o deputado federal, Juscelino Filho. Deputado, é gratificante ver o dinheiro público sendo tão bem aplicado, como é o caso aqui do município de Lima Campos? Sem dúvida. E quem sai ganhando é a população. Então, nós, homens públicos, estamos exercendo o nosso papel. Então, para a gente vir ao município, ver um prefeito, onde tem uma gestão organizada, onde as coisas de fato acontecem e são entregues para a população, que vão usufruir de equipamentos públicos de qualidade, como esse que o prefeito Jailson está entregando na manhã de hoje, desse ginásio. Tenho certeza que isso vai servir muito para melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens, das nossas crianças, que vão exercer as atividades assim. Então, o Jailson está de parabéns por essa manhã de inaugurações, nessa data especial do município de Lima Campos. Ele que está entregando várias obras no município. Ele que é um prefeito que entrou o seu oitavo ano de gestão com pé direito, sempre com uma aprovação altíssima. Isso tudo fruto de trabalho, de dedicação, de organização, de parceria. O deputado Vinícius Loro sempre foi um grande parceiro aqui da gestão do prefeito Jailson. Assim como nós, desde o primeiro momento, estamos juntos, sempre dando a nossa contribuição para essas gestões exitosas, como o senador Évito. Então, hoje Lima Campos vive um momento ímpar. Hoje Lima Campos é exemplo para toda a região e para a gente é uma grande satisfação. É muito gratificante ser parceiro desse prefeito, ser parceiro desse grupo político, dessa administração que realmente mudou a cara de Lima Campos. E Lima Campos e toda a população está de parabéns. Bem aqui, bem próximo também, é o prefeito Jailson Fausto, é o deputado Juscelino Filho. Está o deputado estadual Vinícius Loro. Deputado, o senhor, desde o primeiro dia do seu mandato, o senhor tem sido parceiro desse município, parceiro também do prefeito Jailson Fausto. É gratificante ver o desenvolvimento dessa cidade? Com certeza, é gratificante. E a gente vê o prefeito Jailson numa preocupação muito grande em trazer e melhorar a qualidade de vida da população. São várias obras, nesses oito anos que vão se completar, dessa gestão, da cidade em progresso, da gestão do prefeito Jailson, onde ele tem uma equipe excelente, a Câmara de Vereadores, os seus secretários, os funcionários do município, ele soube preparar esse time para hoje colher os frutos. Quais são os frutos que são colhidos hoje na cidade de Macampo? É a qualidade de vida, é a saúde funcionando, é o esporte, o lazer, como é o caso desse ginásio, do complexo esportivo que foi inaugurado agora há pouco. E a gente vê a desenvoltura. Eu, às vezes, fico preocupado em abrir a boca e falar, até com os outros gestores, mas hoje Lima Campos é a cidade modelo para todo o estado do Maranhão. É uma cidade que tem um gestor correto, um gestor honesto, que tem na sua marca o trabalho e o desenvolvimento. E hoje a cidade de Lima Campos é muito importante. Ele também tem várias parcerias, como nós aqui, sempre dando apoio, quando for pensar na questão institucional, o deputado federal Gil Celino Filho, que não mede esforço para colocar recursos aqui dentro para Lima Campos, ajudando também a qualidade de vida do povo de Lima Campos e da região do Médio Marinho, e o nosso senador Everton Rocha. O Everton hoje está fazendo um diferencial no Senado, nunca se viu um parlamentar, um senador tão presente na região do Médio Marinho. E digo mais, e todo o estado do Maranhão, ele não mede esforço, está andando os quatro cantos do Maranhão, sempre dando apoio aos municípios, à Assembleia Legislativa e, principalmente, à população em geral. Então, eu sempre, quando visito Brasília, parabenizo você da sua correria, do seu trabalho. E é isso que a gente precisa, de gestores, de políticos que estão dando a cara a tapa e estão junto com a população. Bem, aproveitando também, conversar aqui com o senador Everton Rocha, que veio diretamente de Brasília para esse momento especial aqui na cidade de Lima Campos. Senador, como o senhor analisa as três esferas da administração pública funcionando? No caso, o governo federal, o Senado também empenhado em mandar recursos, em fiscalizar as obras aqui em Lima Campos, o governo do estado, a Assembleia Legislativa, que hoje é representada pelo deputado estadual Vinícius Louro, e, claro, o anfitrião dessa festa, que é o prefeito Jairson Fausto. Como o senhor analisa esses três poderes dando certo? Olha, primeiro a demonstração de que é preciso se ter um líder. A política, eu costumo dizer que ela é um esporte coletivo. Ela não pode ser individual. Não existe salvador da pátria. Então, a pessoa que se propõe a ser um homem público, ele tem que saber trabalhar em grupo. O prefeito compreendeu isso e montou um grupo, não só para dentro, tendo uma administração que ele é o líder, ele é o comandante, assim como um grupo externo, que pudesse estar em todas essas esferas, fazendo justamente a representação do município na luta pela captação de recursos. No momento onde se fala muito em armas, se fala muito em ódio, se fala muito em crise, se fala muito em problema, o prefeito vem num pacote forte, no seu último ano de governo, mantendo o ritmo, já depois de reeleito, um ritmo de entrega de obras importantes como essa, que é uma obra onde você não entrega aqui uma cela para enjaular a nossa juventude. Você não vai aqui só discutir o problema já feito. Aqui ele está ajudando a evitar o problema. É uma quadra poliesportiva dentro de uma escola já ampliada na sua administração que vai dar espaço para que esse jovem pratique esporte e seja incluído. Então isso é a integração e isso é sim o resultado, a receita do sucesso que é a administração do prefeito Jair.